Bem-vindos ao Esplatadas da Semana, galera! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma Esplatadas da Semana, o quadro que você posta seus clipes favoritos de Esplatum 3. Me marca no arroba joga de acho e coloca a hashtag Esplatadas da Semana. Olha, não esquece de se inscrever, curtir esse videozinho porque a gente tem um monte de clipes de Esplatum 3 interessantíssimos e muito bons para essa semana. Vamos ver o que a galera aprontou nessa semana. Começando com o Xedid. Vamos lá, o Xedid? Vamos ver aqui. Xedid, Gabriel, Xedid jogou os tentamícios nessa partidinha de Rainmaker. Matou, Fimal, Xantos. Tem uns Xantos também, né? Vamos ver, dando a volta. Olha, matando geral e isso tá perdendo. Será que eles vão conseguir avançar? Deu o wipeout. Catarina, vamos ver a Esplatada da Martinha. Catarina, Twisden, tá na partida de Clan Blitz, dando uma volta na Curling Bomb, partidinha de Clan Blitz. A Power Clan tá indo, flanqueando pela esquerda e ela tá pela direita, dando aquele suporte. Olha, agora avançou, matou dois, matou três, continua avançando e abriu. Abriu, alguém esqueceu. Caixa de pixels! Caixa de pixels aqui, no Esplatadas da Semana, vamos ver. Caixa de pixels aí, em Flutter Highs. Olha aí. Eu não tinha visto esse Strider aí, escondido, gente. Não vi. Caixa de pixels com o olho nas costas, viu? Partidinha de Splat Zones, só esperando o coleguinha. Olha, matou o Boblober, deu tempo de matar o outro e o outro não. Deu super bem. Yuki, no... Uau! Conseguiu cancelar. Matou três. Matou três Yuki Sparks num confronto direto. Boa. Turi! Vamos ver, Turi. Turi aí. Jogou o Tarticooler. Olha o Roller. Roller não. Dynamo, na verdade. Levou dois. Levou três. Pelo menos mais devagar, porque o Yuki Sparks, no anterior, abriu e levou a lead. Rômulo. Vamos ver. Esplatada do Rômulo. Rômulo avançando. Suportinho do Wave Breaker. Estão perdendo no Overtime. Olha o desespero. Perdendo no Overtime. Opa, alguém abriu. Ainda tá 58 a 40. Será que ele consegue? Ih! Uau! Olha, ele foi esperto. Ele jogou a clã e tinha um Roller em cima dele, um Dynamo. Ele ativou o Homem-Aranha pra se livrar. Lash do! Vamos ver. Vamos ver do Lash. Mano, o Lash tá avançando aí. Com menos um, hein? Que isso, Lash? Com menos um. Só na bombinha. Levou um. Caramba, difícil, né? Imagina, alguém cada sua partida no finalzinho vira uma coisa, né? Olha aí. Jogou. Ficou em strike. Levou. Caramba, hein? Wipeout do Lashinho. Que isso, cara? Uau! Ó, antes de eu dizer, porque foi tudo muito equilibrado, dizer o vencedor, quero falar da terceira coisa linda que a gente organizou. Montou a vaquinha pro moletom desplato 3 do canal. Todo mundo se juntou pra gente fazer essa coisa linda. Olha o detalhe do gorro esse moletom. Com um monte de bombinhas, com um monte de galinhas e tintas. Muito legal, né? Em breve, premiação nos Booyah Booyah Tournament. Essa coisa linda desse moletom, viu? Espera, espera que já vai aparecer nas promoções aqui do canal e no Booyah Booyah Tournament, tá bom? Vamos ver. Quem eu acho que vai ganhar, que merece, é o... Yuke Sparks. Exatamente. Foi tão rápido que eu nem vi direito, entendeu? O que ele fez? Ele fez uma luta direta na torre com o especial e venceu. Parabéns pra ele. E não esquece, gente. Arroba joga de acho e hashtag esplatadas da semana pra você mandar aqui seu clipe, tá bom? E ganhar um pack de stickers, é. Um pack de stickers de esplatum 3, tá bom? O Yuke vai ganhar e você pode mandar também. Não esquece, galera, se inscreve no canal. Metade das pessoas que veem os vídeos aqui do canal não estão inscritas no canal. Então deixa o like, se inscreve e não esquece que tem esplatadas da semana só mandando seu vídeo, viu? A gente se encontra no próximo esplatadas. Quem sabe com uma versão especial? Não sei, hein? Tchau!